o nosso coente maior, o nosso carmão está ali para acompanhar. Ali vou entrar, ajudando neste debate, olhar de vez em quando, cada atifúcio, mas às vezes dá vontade, aliás, está ali. Seja bem-vindo, já, mais um dia. Antes de não entrar, efetivamente na borda, a conjuntura aqui na visita hoje em dia, permitir saudar a gente, aqueles que não ouviram, e boa noite àqueles que estão acompanhando na Rodapé. Vou partilhar o debate, para a política de alunos, para eu não ter nem a alça, um painel recheado, né, de figuras, que eu tenho uma clareza e uma visão muito clara de o que é que é difender sobre ter a conjuntura na estuda. Então, Niki, seja bem-vindo, mais um dia. Obrigado, obrigado, Fernando Pedro, obrigado, Armando Conté, meus parceiros de toda semana ali. Na guarda-se grandemente a presença do meu irmão, Armando Lona, e um orgulho para nós, Guineenses, de maneira que ele tenha capacidade de fazer essa análise sempre de forma honesta, e que ele te inspira, a juventude, com certeza, de como nem tudo está perdido, né, e que tudo está perdido, né, Guineenses, tem condições de lutar para fazer valer essa maneira de jogar o mundo, e que, naturalmente, não pode ter divergências, que ele é natural, ele te faz parte da democracia, que ele te nutre a democracia, inclusive, mas clareza que ele te faz essas colocações, na fase de palavras de Fernando Dini, e não te ouvir, não te ouvir sempre que possível, se que possível, não te contente de ti, que ele te lança luz à manga de questões na Guiné-Bissau, e de forma totalmente independente. Então, parabéns, doutor Armando Lona. e minha professora, ojá, minha professora do tempo de liceu, para Deus protegiu sempre o Degustanete, e bem-vindo a mais um Bias, a espaço de discussões de temas de interesse nacional. Ok, obrigado. Lona, peço boas saudações iniciais àqueles que não ouviram, antes de não entrar efetivamente no tema de debate. Muito boa noite, da República de Guiné-Bissau. Boa noite a todos panelistas, grandes panelistas, e um prazer enorme, né, ouvir-vos. Ficar por meio de Aço, né, um ouvir-vos com muita atenção, um jeito de introdução, todas as palavras até servem de incentivo, mas, sobretudo, um desafio, né, desafios como a Guiné-Bissau e terra de povo garante, quer dizer, povo que tem uma história magnífica, povo que sempre foi resistente, o povo que faz uma coisa para a humanidade, e cá, por acaso, a hora que cabrala destacar uma segunda figura de história humanidade, e o Capoducu e o povo de Guiné-Bissau fora. Então, a nossa grande povo que tem o desafio hoje de implantar um Estado organizado, um Estado comprometido, para poder realizar o sonho mais grande, leva a gente a fazer resistência há mais de cinco séculos tempo. Depois, ele vai culminar com a independência. Então, essas palavras que gostava de começar com ele, que é a base de não resistência, que é a base de uma luta naquela área. Então, finalmente, ele vai continuar sendo a luz para poder ou já não ter a transformação. É possível a transformação e a Inés de Sá. E esse está começando com o gesto de cada um. Muito obrigado pelo convite de ministro Alicobos, ministro Alicobos, ministro Alicobos, muito grato. Muito bem, muito obrigado, Lona, por palavras. O senhor olhar, e se buscar orações iniciais antes de não interpretivamente? Eu gostaria só para agradecer a primeira vez que está aqui ao doutor Lona e não fazia palavra de aberto de mim, sempre, hora que eu me ouvi interpretação jurídica de atos na Guiné, de acordos e que naquilo que está no terreno ou de situação política na Guiné, sempre um companhão e sempre em gravar guarda. Quando eu estou a falar sempre, não na guarda, sempre em gravar guarda, porque isso serve sempre. É sinal de que não tem que ter esperança. Quando eu não vi um bom grupo na papila, tem sinal de esperança. Quando eu vi próprio também, Fernando Dias e grande encantamento grande bom aluno. Tomei um bom aluno. E bom aluno? Não, doutor, ainda sinto orgulho como a Guiné tem caminho aberto. Guiné precisa ter jovens, ter jovens, ter quadro suficiente para ir até a Guiné. E não precisa só empanhar o rumo. não pensa na ficar para ali, não agradecer, vou continuar. A bosta está motivando para não sinta ali altas horas não no papel. Alberto, na Brasil, Armando, aqui, não sinta não no papel. A bosta está motivando, bota-te no verdade, de facto. Ora que não é bom no papel, esse tipo não está na Guiné. Não acompanha a realidade. Muito obrigado, peço que vou não fazer. Para Deus abençoe a bosta e bons pensadores de Guiné, bons filhos de Guiné, bons almas de Guiné, para proteger vós. E almas de Mica Cabrán pensam na proteger vós. E almas combatentes na proteger vós da Guiné, contra malfeitores. Muito bem, obrigado pelas palavras que só rodar. Bom, Armando, não tenho desafio a hoje de ter opinião de Lona nesse painel e não tenho conjuntura Lona que a Bona vive de perto, está no terreno, na vivência, tudo, atrapalhadas em termos de facil democracia vingando a Guiné-Bissau. Dentro desse quadro que instala na Guiné-Bissau, Cateos, nunca tenendo um governo que um dos órgãos de soberania, enquanto dos órgãos de soberania não funcionam, dos órgãos de soberania deixam de existir. E passa de alguns dias que não nos espera resultado de possível governo para poder dar continuidade à execução de programa público ou de alguma coisa que a sociedade deve temer para poder de um diante, de um futuro. Cate de inscrição de situação que eu fui de piscina no primeiro momento, para a partir dessa realidade a nossa que está fora não poder contribuir com a opinião, com o debate, para poder avançar na direção de talvez da luz de um direcionamento de posição em relação àqueles que tendem a poder aos na mão. O que tende a acontecer aos na dinâmica que mandam nunca atendendo um governo a partir de decreto que bate a Assembleia e acaba de destituir o governo que está em funcionamento? Mais um diácio. Muito obrigado, Fernando. Antes, ainda vai para a questão não gostava de fazer um paro. Por favor. Já que o Manu não apresenta um bala. Eu, aliás, ia para o próprio turista e jornalista. Bom, é para falar com a minha formação de base em sociologia. Ah, bom. Sou sociólogo e mestre na sociologia política. formado em comunicação e também em jornalismo. Muito bem. Direito, se calhar, que havia antigo trabalho, teria sempre o desafio de lei Tchiu, diferentes instrumentos que tem no leito de constituição, leito ordinário. e leito também, grandes pensadores, teóricos de direitos. Se calhar, que lá está, que a primeira vez que a Nobile, não é? Não é? Não é? E não está falando aí, é bom jurista. Bom, nunca podia, para isso assim, fazer uma observação à relação àquilo. Então, tem a autoridade para posicionar uma jurista e ganhar a área, embora, gostar sempre de buscar poste isto de fora, não vai para a questão. Bom, não é vivo um momento de continuidade de que não tem vivido nos últimos tempos. Se calhar, a gravação de que não vive tem. Cada situação de Guiné-se há dois anos e tal, não é se falar com isso, quem não vai falar com o Guiné-se começa a casa só há dois anos, para ali. Não, não tem tido problemas de várias ordens, é um problema estrutural, mas eu conheço uma nova realidade, uma realidade atípica de dois anos para ali, de que a vida de Guiné-se é degrada de tal forma que nós chegamos em uma situação que não está qualificada de extremo. O que é que ela significa? Não está no meio de uma de uma inflação galopante que é o resultado de opções que a gente faz ali, é dizer, o regime faz uma opção de impor uma austeridade a cidadãos e ela permite fazer essa vida em camis de seminário. Nada, só um exemplo, no início de 2021, tente-se fazer a prova um conjunto de impostos, cinco novos impostos, que vai alargar de que forma na base tributária, no papel de imposto especial de telecomunicação, que tudo cidadão está pago de forma direta, cada consumo que vai fazer no telefone, vai descontar. Muito imposto e imposto de audiovisual, uma taxa que é instituída para poder financiar órgãos públicos. Fica também muito sentido na era que eu não vivo, ter presença muito mais assídua de órgãos privados e se vive de tempo a um taxa nesse sentido, vive de beneficiar a todos órgãos. Mas o que é que tem como é destinado oficialmente para órgãos públicos? Vou estar pagando na fatura de luz, vou estar pagando na fatura de água. Vou ter aquele outro imposto que o imposto de democracia. A gente fala com uma manga cardeais, não eleições financeiras de fora, também a um dado momento posicionar contra, não tem que assumir a democracia no sistema que tem esses custos. Agora vou falar com o Tenel, tenho que sustentar isso. Caso contrário, vou na instalação trabalhar com outro cliente, quer dizer, vou agendar nada ditado com outro cliente. Esse é só para eleições, é só para tudo que vamos fazer na vida, se eu depender do outro, é na ditão regra. Outro imposto é imposto de tudo material de construções. Esse é tudo que a gente chama ali, imposto profissional, para poder completar também. Fazer também é um acréscimo. Então, aquilo tem uma consequência, aumento generalizado de preços de produtos no mercado. na altura, não faz tudo para tomar atenção, como se tem nesse momento não consegue respirar, não não consegui respirar. Aquilo que não vive nesse momento. Para quem vive na visão, nesse preciso momento, por conta como a vida está praticamente impossível. e que tem que cumpra, e que tem de cumpra, de que o preço aumenta. Mas, e que é só que caricato, e que é só que gravidade, mais caricato e mais grave na história toda. Enquanto não é de um assíntope para a população, ao mesmo tempo, não tem um escândalo que não acontece. E que escândalo? de forma deliberada, esse regime aumenta subsídios, carona na habilidade de subsídios milionários, para quem quer tomar órgãos de soberania. Para além daquilo, para além daquilo, não tem uma outra situação que a manga de aço não denuncia e não desafia quem pensa como aqui que não fala que corresponde à verdade, não desafiar publicamente para ir por outras instâncias para não mostrar provas, calca escândalo. Escândalo como? Para além de salários, salário está definido legalmente, salário que aqui com talento são o atributo com a cabeça. Mas quem não tem assistido o tempo de salários fantasmas, salários fictícios, que gente auto atribui a cabeça e é diferentes órgãos de soberania para receber outro salário fora de que lei está atribuando. Então, quem manda a notícia é os dados tudo para além de subsídios melhorar que agora vai viace botando subsídios como dado, quer internamente, quer externamente, botando mais outro salário que o salário fictício e que aqui reconhecer para lei. Então, enquanto o povo não paga fatura muito elevada, para via de escolha, como fala, de opções que não não tem nem enquadramento, e é preciso lembrar da gente, como ia acontecer, em plena pandemia. Enquanto o mundo não adotava outros tipos de medidas atenuantes para poder fazer face à situação que ninguém capriva através de medidas de acompanhamento, ter bolsa familiar, para poder ajudar sobretudo aqueles mais vulneráveis, naquele momento, aqueles que autoridades decidem fazer o contrário, e aumentar impostos, e aumentar subsídios milionários, e autoproclama os salários, salários fictícios, salários reais, mas não receber o T.A.O.S. Fora de outra situação, que não tem nada a ver com a governação, espancamentos, insegurança que o cidadão tem vivido, quer fisicamente, quer psicologicamente, e que, a princípio, para me lembrar, o que a gente faz durante o Covid, a gente disputado, de tal forma que, diz, são traços, e, até nesse momento, situações que, não precisa de papel, para ver, e bom conhecimento de tudo, situações de espancamento, de tudo, aqueles que nem emitem a opinião, que estão consideradas opiniões discordantes, então, louco e sujeito a espancamento, a tortura, essa realidade, esse quadro sombrio que o Ineguiçal tem vivido no último tempo. Bom, esta te ensina para o que eu acabo de falar, de repente, não falaram como é que tem crise que tem no país, entre instituições, entre órgãos de soberania, consequentemente, que ela tinha que culminar na derrubo de plenária da ANP. A mim, tem, opinião contrária, manifestar, me exprimir na diferentes povos do Coman, que falaram sobre uma crise que é aquela, crise que tem no Coman, o povo não vive mal, o povo não vive no medo, o povo não vive com fome, o povo não vive, como é que tem dirigentes comprometidos, essa crise que tem, essa crise real, aquele outro que é crise inventada, crise que está na cabeça de gente. Então, o que é que o guardário é como é que culmina o Oscar do Plenário, e cada Assembleia, a Assembleia, a Assembleia, a Assembleia, uma instituição comanda de, comanda de, como é que eu não pude falar, os órgãos deles, a Assembleia, a Assembleia, que está na Toro, e até representar a Assembleia. Então, a Plenária, que cai, a Plenária, que é que manda a fazer eco, por via de, ela que tem 102 diputados, ela que está a fazer a Assembleia, a prova, leis, ela que pode fazer grandes interpelações, que a Comissão Permanente está a poder fazer, mas que ela quer significar, como assim, em caso de queda, a Assembleia, ainda disse, de existir, ainda vai ter no início da outra legislatura, e aqueles que eleito não continuar a beneficiar de que tudo seja existido. Tudo de gente também se vê, como aqueles que estão acompanhando, não tem uma certa posição de crítica em relação à Assembleia Nacional Popular, para ver, que até preenchido essa missão, como a gripe de fazer. Mas aquilo tem a ver com vários fatores, entre os quais a forma como a gente está selecionado para o Parlamento. Nenhum momento, não a encaminhar mais como vai para eleições, que são fundamentais para discutir, que seja o quê? Lei eleitoral, que é, no momento, uma lei eleitoral ultrapassada, que não tem nada a ver com o que realidade representa, e está pegado para ver, aqui está determinadas condições, põe alguém na lista para a deputação, e está pegado para ver como tem uma espécie de democracia amputada, que vem de 2000, 1994 para ali, mas na fala própria, a partir do momento que o artigo 4 cai, que não está o sistema multipartidarista, no Bintel, na organização, dois tipos de eleições, que lá comandando a democracia, uma democracia amputada. Dina Dinizio, tem no momento não há tema, ponto não, que a democracia amputada, Bukat tem a autarquia. Fora do Coman, é duas eleições, Bukat quer fazer um trabalho de fundo, de formação cívica, que não permitiu ter uma consciência cívica de cidadão do Coman, democracia e parceria entre governados, governantes, e uma espécie de contrato social que cada parte tem que estar consciente de que é que está no contrato. Uma hora que tem uma parte, o cara está ciente de que é que se caberá formar para aquilo, uma democracia que alguém chegar a falar um passo, tempo de Fukanjai, Fukanjai para Bukat, gente que está a responsabilidade, como fala Bukat, gente que está por uma lista e que é gente que tem a preparação de representar condignamente ser eleitorado, mas gente que a um dado momento é financiar seu partido, é dar dinheiro para o partido, é abastecer viatura do partido durante o Zalá, diferente saída, ao momento o partido tem problema, então você não tem que estar lá. O conjunto de mordomias que foi no parlamento, poucos gente, são aqueles que não teve o prazer de estar com eles abocados, mas não se vê direito, nem que outros, mas barrar como na vida cada quem tem o que que pode fazer. Então, enquanto não não tem o tipo de democracia de Fukanjai, dá para que qualquer agro purista ou qualquer órgão não tem o país que não tem. Havia não uma diferente sessão parlamentar, nem que tem agentes que está apontando o que manda estar no parlamento. Mas, rapidamente, se calhar, para concluir o que ele pensa, que alguém é a opinião em relação a isto, o parlamento cai, o que ele tem o governo até neste momento, havia tudo facido como a que essa autoridade está lá. Quer dizer, esse estilo e que a fazer diferente do que o que está fazendo. Não não havia decretos publicados, decretos publicados, à luz da nova Constituição da República, que tem enquadramento. Que tem enquadramento. agora, esse que é o presidente do parlamento, quem ainda estudou no liceu civil, o parlamento cai de queda do governo. Não quero repetir, para ver, você vê, esse que ele não fala, que é o decreto que não tem. Então, dificuldade que tem hoje na forma do governo, por favor, coisas que estão contadas, de maneira que acontece. Agora, vou falar de uma governos de iniciativa presidencial, que tem na nova figurina constitucional, e que tem governo de gestão que dá tempo a 90 dias de organizar eleições, ponto final, ponto final, mas o que é que não não é em momento próprio que é governos de iniciativa presidencial, porque a iniciativa própria, nesse caso, não tem poder de quem? O que é que não não é partidos políticos que não negociam dia e noite, entendimento que tem, se não não fala sempre, compromisso entre partidos, que lá comandavam, aqui que o branco para manhã de noite está sendo preto, não repisando uma crise que tem e crise que o povo não passa, ainda vive uma democracia amputada de fome, de insegurança, enquanto no outro lado ainda fazia paródia, não vai para a eleição que é mais grande de Guiné-Bissau que não é resolvido, que não é resolvido, havia lei quadra de partidos políticos para tocar, a Constituição da República que estava em discussão fica por água baixa, a própria CN e a comissão livre de organizar eleições, o dirigente segundo está caduco, calca o órgão agora que não vai organizar eleições, porém, precisar compromisso entre partidos políticos quando e violação flagrante de lei sem causa, como ainda não não fala com o mar, se ainda tem solução que não gostaram, tem que ser solução abrangente, solução com todas as forças vivas na Guiné-Bissau e na diáspora, como está solução muito mais estruturante do que esse calmante que a gente também se propõe, talvez esse cara resolva o problema de Guiné-Bissau, ou não vai para outra legislatura, ou não pode não ter o mesmo tipo de gasto, não parava ainda por aqui. Muito bem, Armando, se eu permitem rapidamente, antes não passa para outros debatedores, permitem só um exibir, um compartilho da tela ali, não é, irmão? Vamos poder ilustrar as imagens, Fabián, está com a imagem no fundo, e para em homenagem a onde foi o Dia de Meninos, não está comemorando a Guiné-Bissau, então está na estando aqui essas imagens em relação a No Meninos, que ontem foi o Dia 1º de Junho, mano aberta lembrando. Bom, essa imagem ontem, sim, Armando, essa imagem ontem, é, 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 estávamos na tentativa de ser, na debate que eu não passei ontem na TV ou não, e estávamos a busca em arquivos que eu consegui, ele é ótimo a nossa lei, neste texto para lembrar o que foi a razão de luta, né, está aqui a frase que está acompanhando as imagens, ou que está simbolo, e que está a característica das imagens, segundo a ministra Fabián, as crianças são as flores da nossa luta, a razão principal do nosso combate, né, está o ministro em homenagem a Nuno Meninos, que fica, é na barra completa, três anos sem escola, três anos cheio de problemas, três anos sem uma solução aparente para acabar que crise que a sociedade enfrenta, então, ministro, em homenagem ao esforço que Ivan fazia ontem para ser segura, e muito obrigado, Ivan, pela lembrança porque eu não tenho em manga de rússia que eu não tenho que inspirar nela, por não poder ouvir de mim esse um país que puder dar certo. Bom, não ouve Armando Lona, Armando, Armando, por favor. Obrigado, muito obrigado, e obrigado, doutor Lona, mais um beijo para esses momentos que eu vou te ensino para partilhar com nós, uma experiência, bom, a mim peca, na chamou de jornalista, mas não sei como é, tem negócio dos tipos de jornalismo, tem jornalismo profissional, tem jornalismo do cidadão, e que eu vou te fazer realmente e passa nem aquilo também, para ver de grandeza, de bom conhecimento que eu vou te transmitir como sociólogo. Desculpa, desculpa, sr. Desculpa. Confirma como a mim jornalista. Ah, ok. Jurista, jurista em si, perdão, jurista. 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 e jornalista ao mesmo tempo. Portanto, não sei como é, e basear na informação que eu te dou e basear nos conhecimentos que eu te dou. A minha preocupação de mim, não sei se o doutor, doutor Nando, está permitindo para me falar algo assim, fica à vontade. E situação social que não é passada na Guiné. Eu me falo como é, fica um bocadinho triste, um bocadinho triste, muito triste, de maneira como quando não está a abordar. Não está a abordar não líderes, não dirigentes, não políticos enquanto comunicadores. E a Bobo tem um programa na Rádio Bombolão, que é um rádio extraordinário, com ideias lá e fantásticos e também mesmo há um encontro de necessidade. Olha, a gente está fazendo a pergunta, o que está passando na comunicação social enquanto jornalista? O que está passando? A gente está tendo a medo de fazer perguntas ou o que vai para fazer perguntas. Isso complica muito mais. Exemplo mais claro foi há dois dias atrás. E foi contado, quer dizer, se só que eu vim de Guiné-Quatorial e exatamente o que é que não passa na Togo, está na Guiné-Quatorial e tem manga que está na Calabusa na Guiné-Quatorial e tem muita coisa na Guiné-Quatorial que eu pude debatir. Mas e parte de uma pergunta, não sei que em caso o jornalista que fazia, que não apontou de rumores de que é que Domingos somos para ela chegar de fácil sobre lugares, sobre pastas. Então, me se perguntou o que é que não passa na comunicação social guinense? Gente, você tem vontade de trabalhar? Ou é que medo de perder, de que privilégio que tem? De nunca mais o convidado para o encontro de presidente ensinava a viagem ou na Bimbás ou na partida de 5 mil ou 10 mil. O que é que não passa na nossa sociedade, sobretudo sociedade mediática? Mediática. Por quê? Não é o que é que aconteceu na Ruanda. Não é o que é que aconteceu na Sera Lioa. Um colega, muito colega de mim, Wilson Fai, e vem para na tribunal para ver o que é que durante o conflito de Sera Lioa. Uma tamanga também é semelhança do que é que aconteceu de que é de mesma escala mas o que é que aconteceu na Ruanda. Então, nesse caso, doutor Lóana, me se aponta o que é que não passa? O que é que está no terreno, o que é que não passa? O que é que está no terreno, o que é que não funciona? O que é que o jornalista está abordando políticos? É que está complicado para mim. Nunca sei se boa opinião de bom e mesmo que de mim, mas cá que não tem de António Unhaga que é um grande professor de jornalismo, um colega de mim e está falando de bons jornalistas, mas o que é que não passa quando a gente tocava em terreno? Sim. Olha, questão pertinente, questão oportuna. Suma ator também desse setor é essa preocupação do fundo. A empresa comando fazer parte de um órgão que é o meu editor. Então, lá vive coisa de dentro. Essa preocupação está a partir de 100%. Quando a resposta é mais direta, então, gostava ainda disso, dos observações. O setor de comunicação social, a semelhança de outros setores, foi vítima à manga de tempo, podia... E cá teremos o centro de formação de jornalistas. O curso de jornalismo é recente na Isla. Um cara lembra cá, lá no que cursa, mas eu vim com a Universidade Lusófona, depois a Colina de Boia também, que é exata a curso de jornalismo, mas eu falo de comunicação social e marketing. Depois, recentemente, tem uma iniciativa da Universidade Lusófona, em parceria com a Presidência da República no tempo do José Mário Bás, de ter financiado um curso destinado a profissionais do setor, aqueles que, na prática, provisão a manga de tempo, mas que, entretanto, teve o privilégio de ter uma formação. O que disse é benefício daquilo, embora a cabine tiga feita. E, a mim, teve o privilégio de trabalhar com aquele grupo como docente na Universidade Lusófona. Então, pode testemunhar ali com uma certa autoridade de como um dos problemas, na Badaia, aqui duas observações que eu falo dessa. Primeiro, dificuldade de formação, desempenho, que não está a manga de biás até deriva de que lá. Ora, que o Bucá domina gênero jornalístico perfeitamente. O Bucá sempre faz diferença entre gêneros fatuais e gêneros de opinião. Por exemplo, reportagem é um gênero fatual, uma investigação em gênero fatual, uma entrevista é um gênero fatual, um comentário, uma análise, um editorial e gênero de opinião. Cada um são desse gênero que tem estrutura, arquitetura, forma de escrever. Um jornalista formado, CBS, um jornalista que está formado tem dificuldade, de toda maneira que tem experiência, experiência também da conta aqui, tem gente muito experiente também ali que é capaz para, tudo aqui para quem trabalha com ele, tem muito respeito para gente que é capaz para a academia, mas tem experiência, só que está faltando sempre esse componente técnico, tratamento de informação. Esse é o primeiro. Segundo, é do como o setor de comunicação social na Guiné e emissão está em face à vulnerabilidade econômica e institucional. O que é que lhe assim? O tema órgãos públicos pedindo estar vivos de salários miseráveis, jornalistas que são há décadas se a situação financeira acaba melhor, mas também a atuação própria de órgãos em termos materiais, em termos de condições próprias de trabalho. Então, ora que vou ter um jornalista com déficit de formação, o bem associado, aqui que vamos falar um bocado, vulnerabilidade laboral. O que é que está preparado? O que está preparado vai ser muito pequenino perante outros poderes, poderes econômicos, poderes políticos, isso é uma que está acabando a acontecer. O jornalista verde está a serviço de verdade, a serviço desse público, de sua consciência e tem que acabar mangar viagem de embarcar noutra aventura. Para ver, dois motivos que eu falo, que lá que manda noutros países, para além de uma formação, que está para brincar com ela, na universidade e outros centros de silêncio, no país vizinho, na República de Senegal, está fazendo um concurso para vir entrar lá, e ora que eu saio lá, eu saio muito bem formado. Para além desse componente de formação, tem um fundo custado para criar destinado ao setor de comunicação social. Quer dizer, órgãos públicos e privados, sobretudo privados, para ver públicos, sempre tem um orçamento geral do Estado. Privados, que é parente pobre, para ver aquilo lá, é criado, na Senegal tem, na Ghana tem, onde é que eu gosto de institucionalizar, não tem valor na cabeça, mas é manga de soma, que o Estado cria lei sobre que fundo, e cria termo referência, como o poder beneficiar dele, o poder beneficiar dele é exame, outro ano o poder beneficiar é dependente da atuação, e tudo está previsto na lei, como o poder pire. Então, aquilo reforça a capacidade institucional, capacidade de modernização de órgãos, de comunicação social, suma também e aumenta essa responsabilização. essa é o outro que eu tenho na Guiné Nota falar, Conselho Nacional de Comunicação Social, que é uma coisa que é criada por chegada de democracia, de liberalização desse setor, mas que nem o momento precisa de mudar para ser uma outra autoridade, mais forte, o poder mais forte, de fazer esse trabalho. O governo que pode, uma situação que nós já recentemente de mandar ficar rádios, a nona punta de calte, calte para ser jurídico, calte para ser de receber junto de um órgão tecnicamente vocacionado para este tipo de exercício, que lá tem. E o Ministério de Comunicação Social, lá nesse gabinete, que decidiu tomar uma medida catastrófica assuma aquilo lá. Já tem nem pé, nem cabeça. Hora de lei de imprensa, nesse artigo 3, fala o comando, que não é reportar uma lei especial para regular tudo o que tem a ver com o Alvará, com licenças. Vou cá, agora, vou cá, tem aqui lei. Então, naquela base, agora, concorre muito, a gente, tem na ponte, debaixo, manda filha, órgãos. Uma situação vergonhosa, o setor de comunicação social, tem nem desafio, porque a Diva estava na Pirre Tempo, que é outros, é isso que não vive nesse momento. Então, essa situação que eu não tenho, vou ter na situação de formação, mas também eu tenho outro problema que tem a ver com tudo, arquitetura, institucional, condições de trabalho de jornalista de dia a dia, está colocado numa situação de vulnerabilidade. É isso que eu não tenho, é isso que minha opinião é uma relação, para poder sair disto, eu preciso fazer a ponta na formação e preciso também criar um fundo, um fundo máquina gerido como uma entidade independente que não beneficia órgãos públicos, que não tenha componente de essa formação, mas também diminuiu as condições de trabalho. Para o jornalista passar, sim, de como é, é ligar qualquer ator social. Ele é ator que pode determinar em grande parte o que é evolução, mudança social nas eternas. hora que a consciência fortifica, jornalista na passa, está protegido, inavacinado, contra o que está a parecer de chantagem e utilização de outros interesses que estão próprios de interesse público. Bom, muito bem, muito bem colocado, Lona, é uma explanação extremamente educativa, extremamente esclarecedora e de um nível de compreensão de todos nós que não acompanhamos, ali nesse painel, aqueles que talvez não acompanhamos na rodapé, não agradecemos desde logo, podia, às vezes, não te deixar para mim, agradecemos uma oportunidade que talvez nunca catetiva. As duas colocações que eu faço, tanto de situação de crise social, como bem defini, em vez de crise, que não está falando em geral, crise política, está aqui crise, efetivamente. Eu faço uma correção de como o povo não vive pela crise, e isso, de ficar claro a todos aqueles que não acompanharam, razão para a qual talvez estamos motivados lá na Guiné, a população de denúncia das crises que o povo não enfrenta, mas Armando disse uma colocação que também não disse uma demonstração didática de que é que é o papel de jornalista, que é que está a diferenciar um do outro, infelizmente, entre mangas e colegas de profissão que tem quem que jornalista tem, que tem as experiências, as bagagens, as olhadas, se diferenciam um momento e outro, e está por uma situação que Armando caracteriza a dinastifália e muito bem. Bom, permitindo notícia de que depois é por só olhar não tem Fernando que é Fernando Antônio em vez de chamar Fernando, para ter uma contribuição dentro do Bufala. Não tem quanto tempo que tem mais que nós em termos de horas de avançar naquele lado, se tem mais algum tempo que nós antes de sair para não permitir gerência melhor, só que não complica a situação na terra. Não pode, não pode. Bom, não é que não acabou de ser Armando Lona, não é que tem duas situações, primeiro, situação de crise social que o povo não vive e, segundo, as falhas que estão cometidas para profissionais de imprensa que não têm a admissão a partir da pergunta que a Armando colocou. O que é que eu pudi extrair de fala de Lona para acrescentar, para não poder compreender essa crise? Como é que eu não pudi sair dessa crise e não olhar ainda distante de meu tempo? Primeiro, importante, obrigado, Fernando, pela oportunidade, mas primeiro, importante, sinaliza como Armando, doutor Armando Lona, faz-se uma colocação muito importante. Há nós, no programa, há 11 semanas atrás, não apontou a Cuma o Parlamento e Kadibri Caibanã usando vertente crise causada para o próprio Parlamento. Muito pelo contrário, o Parlamento viabilizar o governo, que está bem em função, e que crise mesmo, e era a forma como que Guinness está em carência dia a dia e comprometimento que Guinness terá a partir da execução de função princípua de que é delegado. Então, a colocação de Armando Lona é extremamente importante, como eu estou a falar na espanhol, crise só a nossa crise, a minha crise, para compreender. Então, esse é o ponto central. Na Guinness e a Bissau, centralidade na questão está exatamente ligada ao compromisso que quinto se tem em relação ao nosso país. Aqueles que pedem voto ao povo, aqueles que para a inerência de ser função é bem colocado não em situação que é de gerir ou é de administrar independentemente de vocação ou não aquele que negocia ou interesse do Estado. Porque nunca vou ter cúpula na benefício mais do que a própria base social. porque o político pega somas de benefícios de guintes que ocupam cargos ou estratégicos ou cargos inerentes à função pública nesse mais alto nível e sendo só o único aspecto ou o único patamar de que guintes se sentem confortavelmente colocados dentro da função pública. Fernando, por exemplo, a boqui funcionário público ali na Brasil a minha cedo mas a bobo cedo você se sentiu confortável na bocária que você ocupa você vê quanto que o Estado ofereceu em termos de proposta que o doutor Fernando colocou muito bem é doutor Armando um pacto com o Estado contra o concurso. Estado lançado de tal a boceta boa aderir você vê na condições que vão entrar e que a comunhão ganha. Mas quando você está em um Estado ninguém se sente confortável quando você ocupa um cargo cimeiro do Estado que ele significa todas as estruturas que devem compro base tanto do Estado ou que base social que sustenta o Estado mas olha que visão de gente e só para ocupar cargo para ter satisfação pessoal de que conforto está tenso hora que ocupa cargo mais alto e que tem maneira que sociedade está num desastre porque tem incentivo a conhecimento porque tem concorrência dentro da estrutura do Estado de que meritocracia não bem cedo algo que deveria valorizado porque tem uma progressão funcional dentro do Estado de Cabo na Galga etapas até botiga não cargo mais alto ou simplesmente não cargo técnico acabou mesmo balmeja um biaço o o se está mando lembrar e foi uma declaração de de como é um músico famoso que era do Amadjombo como é esse nome e Mordabairo Zemané 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 fez um coloco sim e fez uma colocação um dia e tem lugares do mundo que tem estrutura do Estado extremamente profissionalizado que tem cargos técnicos sedimentados nem se o governo cair população catacintitil e da exemplo de Bélgica até o nível de diretor geral que geralmente está com o de dentro de estrutura baseada na estrutura do Estado baseada na progressão funcional e se contra-ministros mudar o secretário de Estado mudado e de um modo geral que elemento necessário para a sequência de administração pública que existe a nossa notória governos a cair essa conta de manga de gás tudo está fechado tropas está podendo dias e não pertence é funcionário de limpeza tudo está mudado exatamente que tem continuidade que tem continuidade da administração pública que dos básicos que muda que faz parte de política de Estado que muda independentemente do governo de se existe no outro lugar do mundo ali no Brasil polícia federal que até disse de prender bandido de prender corruptos o ministro de justiça muda até porque por via de regra conhecimento de operações de polícia e também até diretor-geral de polícia federal ministro da civilização e tem que dota instituição de boas políticas de bons instrumentos mas ministro que até tem formado de operação primeiro ministro e cargo político e diretor-geral mesmo sendo nomeado adnuto para o próprio ministro de 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 justiça ali na Brasil mas sempre dentro de de carreira então ordem olha alguém soma doutor armando lona que não é brilhantando o programa que está em loco na guiné e com serialidade e tem vivencial na pele de que está em carga tributária aumentada de forma escorçante de modo a criar margem financeira para melhor servir que para ser próprio para a natureza de ser cargo esteja bem servido mas ele tem que incrementar seu privilégio ou como ter orçamentos paralelos para sustentar vantagens paralelas buscar exatamente num ambiente da anarquia administrativa se já tem a anarquia administrativa tem que ter um orçamento proposto para o governo discutido no parlamento uma peça crucial que inclusive se não aprovação pode levar a queda do governo mas ora o que está no orçamento e que é necessariamente que está executado então significa como guintes tem acesso a outro fluxo financeiro de estado a margem de lei que é exatamente lei orçamentária ora quando tem um país assim naturalmente uma sociedade sem escola e o arquivo tem escola guintes tem formação que de ponto de vista funcional é no continuo ser analfabeto funcional exemplos não multiplicado do culto à maturidade culto à marginalidade marginalidade que é que na papel nesse sentido e anda à margem de lei marginalidade que é só quem que está soltando na rua que está furtando na rua basta andar à margem de lei a boa e marginal não tem é fruto na sociedade que não se é da rosa e que não compor somos o que construímos ou somos ou somos exatamente aquilo que aceitamos ser doutor 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 bem claro eleição na vida padrão de parlamento que não tem que o economista não 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 errada de que confronto e ter sustentado só a partir de um verbalismo desrespeitoso porque eu podia discordar de meu colega a partir de uma perspectiva respeitosa respeito meus colegas respeito a diferença mas e que é isso que leva à queda de parlamento o que que leva à queda de parlamento é que interesses contrariados para o parlamento parlamento pelo menos na nossa dificuldade a não falar ali Fernando Pedro falaram um viagem apesar de tudo e foi um ponto foi um espaço de que de alguma forma detentores poderes na Guiné é sentir algum tipo de desconforto com algumas medidas que foram aprovadas então essa colocação que tive de fazer mas hoje não tenho mais interesse de explorar a presença de não ilustre convidado muito bem doutor Armando Lona queria formular uma pergunta então tenha bondade é o seguinte nós temos visto muitos juristas na nossa praça que sustentam visões que não encontram nenhum tipo de guarida nas normas ou nos costumes ou nas práticas basilares do direito ocidental até porque nós não podemos esconder a nossa legislação é baseada no modelo romano-germânico e que é usado largamente em Portugal e no Brasil o que a nossa juventude que estuda direito faz de análise tantas colocações absurdas os contorcionismos jurídicos para apoiar medidas que visivelmente até aos olhos do que nunca estudaram o direito uma aberração jurídica como é que a nossa juventude acadêmica ligada ao direito vê essa classe eu tenho certeza que o senhor é visto com os outros olhos mas estou a falar daqueles que exatamente o vossa senhoria deve estar a pensar nesse momento por favor Londra eu disse um desafio lhe garante para Londra e tem perguntas que mata fácil na na língua na língua dos camões língua 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 parceiro sai que até foi língua do trígido exato exato meu mano meu mano de que gostava de responder na língua fazer perguntas ou não na maneira como no alcance comissional sem crioulo e por dizer é melhor na crioulo porque quem tem que não vir aqui ou lá fora público importante mas 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 só ocupa uma coisa bonita assim nota 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 na caderno não cure para centro cultural português papá papá jubi botar contra botar contra assim que bambala embata bê 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 caputado para jang na nota e tem uma coisa e tem uma coisa de bom tempo pagós e o desinvestimento no setor de ensino torrente mas vou liceo com a minha ficha para minha teto na caia não fazê programa de minha fala em português semana passada que fala sem senhora e nem tinha um momento até que não tem que não tem que que não tem discutir os detalhes não convidado tem que ficar à vontade não convidado tem uma certa vantagem além de ser operado além de ser operador ele residente tem contato com realidade mais direta e ele fica montado tá bom bom não fazer uso de pensei uma pergunta também importante alguém colocou a pergunta em relação à comunicação social atuação e eu pergunto também para nós irmãos de direitos montes montes que está falando bom mas realidade e outro misto para não pula prisma para não coloquei as análises na prisma de que realidade ali a rosa na terra qual realidade em realidade é que a nós o tornou-te a pílida de partidocracia partidocracia é um sistema que dá pendor e dá força e dá sobreposição de poder a partir dos poderes nunca tinha doer eterno antes é um detimento é um detimento do que que está na Guiné Estado que até representa praticamente nada fraqueza de Estado e está traduzindo na força de indivíduos mas indivíduos sob capote de partidos políticos e outras organizações de caráter financeiro e econômico ora que realidade é isto não sociedade onde é que no rendimento per capita em menos de um dólar em casa de Ciccigaiá mas há dados até recentemente catamava um dólar né onde é que situação laboral se não não fala de Estado e principal empregador é também na todo setor incluindo magistrados é um país onde é que a maioria de crianças mais de 50% dos últimos dados do Unicef está fora do sistema escolar onde é que dados de analfabetismo de população acumulada dados acumulados que não é falado quase 60% da população está por ar como é analfabetismo na população 2 milhões de habitantes apenas população de um bairro de grandes aglomerações por exemplo Labillam Dakar população de Guiné-Bissau população de um dos bairros desse capital em Tomassi então mas é população pouco que cedo maioria dessa população é analfabeto um país onde é que economia está Alô, olô Nono Abino Nono Espera Abayes e situações de rede na Missal até que tarde é para conseguir para conseguir exatamente exato Estava ali na reza para que nada desacorda Mas e que estão de terra E não terra como tem tanto Armando Missal antes de passar a palavra para o outro e tem um colocação que está fazendo no campo de comunicação e que basta só comunicadores sociais ou órgão de comunicação social ser independente em relação ao Estado órgão de comunicação social e tem que ser também independente em relação a si patrão a si duno Fabi é nesse jornalista independente nesse jornalista e tem visão clara de si missão institucional de si papel social mas se contra quem que está pagando salário ainda que privado é salguinho que está dando independência ou exigir jogo de poder que jornalista por mais competente que seja e tenha só decisões a tomar ou curvar a pressão de patrão ou e curvar a ou e pedir demissão que é que a doutor nona volta mais então acho e volta graças a Deus não vai raciocínio que não desenvolve vai para falar com tal como não fizemos primeiro com atores de imprensa é realidade também bem patente no outro setor incluindo aquele de administradores atores de justiça supremacia supremacia quase não quero falar absoluta mas e ele calúnula de que que é sistema que a gente chama de partidocracia quer dizer supremacia de partidos políticos sobre todos os outros órgãos incluindo o próprio Estado é uma realidade Estado não está falando e fica só resumido a letras a carta mas nada o poder real está na partidos e outros grupos de capote econômico financeiro então a opinião que está emitida em diferentes setores tudo maneira que essa área de profissão manga de Bias está fazendo para poder agradar esse sistema dominante e cacumeles é cacibê e tem situações que discutiram que uma afronta uma violação flagrante de que está plasmado na Constituição mas agora alguém não apoia aqui por isso é brincadeira mas que brincadeira é uma forma também de agradar outro outro essa é a leitura que eu entendo é que é um déficit de conhecimento científico técnico não para ver até o que está em discussão por exemplo isto de convocar eleições legislativas para seis sete meses e cada de Constituição e toda gente se venisse que eles ficavam eleições na hora que o parlamento cai e três meses 90 dias bom a hora que alguém tenta divulgar alguém tenta dar o corpo desenvolver o futuro esforço para poder dar corpo e alma este tipo de argumento que não vai contra aquilo que está na Constituição se não é por estar a serviço do outro é por estar a serviço do outro interesse mas ginástica garante é mesmo só na televisão mas aquilo é ginástica garante então eu põe um bambolê na cintura e tenta agora facipar doutor doutor é capaz de tomar que lei mané que escrevido e toda gente manobra de cada quem e pula assim maneira não contê contê não arrumado olha eu não eu 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 não 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 eu de lei que eu escrevido sobre partidos políticos para dar contas né mané que eu escrevi só um parágrafo é um promesso as entidades concorrentes devem no prazo de máximo de 60 dias devem é que fala como são obrigados um alguém pode argumentar fala não é que fala como não obrigado Armando juridicamente deve e bem de dever mas com obrigação e obrigação o teu dever tem que ser convido e obrigação devo andar de carro devo andar de carro não 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 Armando acabou confundindo acabou confundindo gíria na lei deve deve e obrigatório e obrigatório de direito se falar do barão é facultado você não entende é facultado não 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 linguagem é dever e dever faculdade e faculdade tanto que não constituição e tem e tem alguma sim só para falar com o Armando é parte de gente de dever e gente não que cumpre o seu papel mas dever é dever ok só para completar só para falar na verdade e tem ambigüidades que não tem na Constituição agora vou falar como o governo por exemplo responsável politicamente perante a Assembleia Nacional Popular vou acabar agora na outra disposição da Constituição vou falar como o governo também e politicamente responsável perante a Presidente da República vou não criar alguma ambiguidade aquilo outro que eu falo como quem preside o Conselho do Ministro quando entender e tem algumas ambiguidades que tem na lei fundamental que precisa de trabalhado que precisa de finado sim que é verdade isso é em causa e preciso reconhecer também o país que vive nas últimas décadas e tem fabricado um conjunto de especialistas na força de argumentos nem se bocum porque leis o tornam a fazer constituição mais simples do mundo ela tem sempre capacidade de manipular para ver o que? Para ver botar a sociedade botar dados com avanços a bocado de antes fazer conta com uma opinião pública esclarecedora ou esclarecida e façam um argumento nem se possível dentro de um como é que está feito esse de um lado mas a mim está muito triste em relação ao setor jurídico de Naterra na sua totalidade na sua total em termos de produção em termos de participar no resgate do que não está mas sobretudo na provocar mudança social na Guiné-Bissau algumas gentes têm afirmado têm feito esse trabalho mas é pouco o setor que até funciona alguém fala um gosto para entregar relatório ao Ministério Público Bom Ministério Público é aquilo menos produtivo com muito respeito que eu não tenho para a Polícia Judiciária com um braço 10 instituições mas lá e de instituições menos como é que está falado assemelhados também dos não tribunais alguns estão tentando fazer mas não está aqui na expectativa não tem que fazer trabalho aqueles que não é armaz que estão nesse setor têm responsabilidade soma que os jornalistas também têm responsabilidade soma que os médicos têm responsabilidade mas eles têm responsabilidade acrescida acrescida advogados eles que estão advogados nós irmãos que estão acusados de fundos públicos se é decidido você falar com uma ainda firmar para a democracia até na Guiné-Bissau vai ter estado de direito vai ter dignidade de pecador aqueles que estão advogados com eles que podem me dizer que eles podem de uma certa forma é ter que eles também é com esse segredo de que eles então a questão de assumir responsabilidade patrioticamente para falar como não ter a maneira que está em casa direito tem que evoluir e também para além de esses por fim a outra não tem assistido tanto em casa em momento cada quem assume essa responsabilidade agora vamos fazer crítica no caminho se fala como todos que estão na área de direito é justa tem gente que é brilhante tem gente que tem feito ser trabalho mas não ajudou com a maioria então esse é o meu argumento muito obrigado obrigado doutor Armando vou ter alguma colocação a paciência não me se vai deixar Tavares ou Fernando vou fazer perguntas Tavares me se bem na linha de doutor e e eu tinha falando de partidocracia nunca ouve isso e bom e bonito e bonito esse poder esse um poder genuinamente de Guiné-Bissau é que manda-se sempre há muito tempo no Conselho Nacional de Juventura que tempo não chega para uma conclusão de como abertura política como não tem que fazer uma força de Juventuras que não decidem seguir carreira política para transformar seres de partido político em uma faculdade de e para democracia porque seres de partidos políticos próprio como que partidos políticos recrutam militantes que nós não políticos consideram como não políticos não militantes mas sim kamikazes políticos porque a bolsa tereba 10 5 ou tereba um bem uma quantidade de dinheiro do político humano para virar político para comitê central a noite a gente está na PGC que vai para comitê central para bió político que simples vai assistir convidado para assistir o congresso sinceramente do congresso do partido convidado para um amigo ou amiga para assistir com um para mim tem mão e tem dinheiro tem bolsos pisados se nunca delegado de canada e conseguir estar na lista de comitê central na que período não escreve artigo de onde baixo não fala partidos não recrutar kamikazes políticos é falar na militante destruição 30 30 dias depois de eleição 60 dias tem que apresentar comitê a quanto tempo que eleição acaba supremo tribunal aliás procuradoria geral procuradoria geral se quer notificar c que tem não que que tem que não não ter cumprimento se quer apresentar e deve apresentar se apresentar o detentor de poder penal o que apresentar ele como detentor de poder penal advogado de Estado não quer notificar o patal não deixou nem cometer que erro, ilegalidade não perdeu até a canto ano, na besta doutora de eleição também pediu ela cal que nasceu a oposição, cal que nasceu como é que não podia tomar a procuradoria nesse momento e violar e tem condição de exigir que ela goste se não quer exigir ela começa a ser doutora Alberto e doutor Lono, que está lá no terreno, pensa bom porque está estranho a gente tem que dar no período, o tempo esgota que periódica dá que vive de interganha, não quer notificar o PR mesmo e que há mais outro engenharia e que há mais outro modo que não há e outra previdência cultural ela é que me segura se não me permitem pensa em Tavares, não é? é, Tavares Tavares pergunta e pergunta-resposta ao mesmo tempo na parte final quase eu vi a nem cara perder tempo para comentar se eu mais respeito não respondo mas é indicadores de como não tem instituições vulneráveis é que tem agendas é que tem compromisso é que a amiga não fala os fatos que tem papel lei e lei para ver como é fazer para cumprir o cara foi disposição alguém para o hospital o cara viajar a tempo até contra a procuraria é a procuraria que não tem a própria moral de falar alguém para prestar conta é? em que a gente estava o ano laboral o processo que a bobo chega de quanto o processo com a cozeia mas posto isso de fora fica coisa bonita eticamente ir a fazer só para poder agradar alguém não é? não tem nada a ver com o cumprimento se eu aplicar o momento como não falou se eu tenho um partido que não vai em eleições ou duas e que ninguém está respeitando aquela disposição e forma de divertir não mais para ver o que tem condição doutor o aja e isso é o cnf falando como é que costuma tanta regata risco que não tenha estúdio como não está divertido não tem nenhum país não momento não tem nenhuma força que está ali tudo engenharia para fazer não para não fazer pouco sobre aquilo gente não fazer não falar não está perante inflação gente não vive gente não morre para ver fome e tudo engenharia para pôr no papel menos sobre aquela falta então esse tipo passa duas semanas um mês se não não serve próprio como é que tem a pepa e não ganha o fato de desviar atenção para ver o que tem nexo então não perdi tempo sobre aquilo mas isso também interessante ok daqui então não concorda que tanto colocação do porsor quanto que doutor Armando Londres na país que serve todo tempo que eleição se acaba partido tem prazo legal de prestar conta ao órgão de supervisão geral de eleições na casa do Brasil suma eleição está conduzido para um tribunal se contra candidato e um candidato para a esfera nacional e tem que prestar conta para tribunal superior eleitoral TSE se contra candidato para eleições para governador ou eleições regionais e tem que prestar conta para tribunal regional eleitoral a partir de que prestação de conta dentro do prazo previsto na lei e está dado um certificado de quitação eleitoral ou não tipo recibo a partir de que a partir de que recibo de quitação eleitoral que está falando como é é partido cumprir é candidato cumprir é comprovar e a partir de e poder partir para outra nova eleição e fazer quitação eleitoral mas é um compromisso estabelecido na lei que está observado e que apresenta nenhum órgão de judicatura a divertir partidos ou o ministério público a divertir partidos não mas não tem dúvida doutor ministério público detentor do poder penal não tem tribunal de contas é que não tem bom de juramento se parece sim e depois não tem Supremo Tribunal que está tendo vestido de tribunal eleitoral sim sim o que significa o que significa o que significa é matéria é matéria órgão contencioso eleitoral ou tribunal Supremo Tribunal de Guiné e está funcionando da seguinte forma um último órgão em termos de expressão de matéria relativa a eleições na verdade se de um direito então parece de alguma forma como a CNE insubordinada ao tribunal mas administrativamente que é cedo mas em termos de condução do processo por vias recursosais supremo e última e tem última palavra mas muito ministério do ministério público que na qualquer situação ele atua hora que matéria ele a âmbito criminal ele tem essa participação aliás ele tem monopólio de ação criminal de natureza pública monopólio do ministério público para entender mas o ministério público também opina sobre outras matérias que é de cunho criminal então o ministério público serve só institucionalmente para atender ou para propõe matérias de cunho criminal em outros aspectos ele pode ser fiscal de lei ele tem dupla face ou proponente em alguns aspectos e em outros aspectos ministros particulares que estão na contenda ele é fiscal ele tem que cumprir na guia de missão e mais tem difundido aspecto de propositura de ação de que nessa qualidade de fiscal de lei então tudo bem que o ministério público entrou no determinado processo mas tem que analisar que ângulo que não entra se não entra uma parte ou seja ele representa comunidade ou se ele fiscal de lei na contenda que tem envolvido terceiros vou não compreender por só sim sim então então vou ter atores CNE sem matéria eleitoral vou ter o Supremo que o último instituição de Estado para pronunciar sobre qualquer tipo de contenda que envolve eleições CNE e está fazendo aspecto administrativo no aspecto judicial e no Supremo que está fazendo linda Brasil não essa pergunta e mais pedagógico não tentar fazer pedagogicamente para tomar espaço como não no papel para multidão de clientes guinenses mas que ele é de sentido aproveitar o conhecimento para o poder dessa bom como o canal está relacionado que faixa política guinense que está falando como a mim uma pedinha a OSP me prestou conta de que eu gasto na campanha sem investimento como fazer lá não tem que prestar conta assim para me pedir fundo para dizer mas nesse investimento como fazer não tem que me foi roubar não tem que recorrer a tribunal mas não lembra como a manga delas que o ministério público falou que eu falava como você não é que está decidindo cabela é cabela a boca senti lesado que pode recorrer na democracia não 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 doutor Armando Lona se senhora hoje precisa complementar fica à vontade doutor o que que está falando e que existe na democracia nenhum tipo de lesão ou ameaça a direito que deve escapar olhar do poder judiciário mas eu tenho internet do vizinho pois é internet essa pergunta tem que fazer exercício para não buscar passado para vir juntar que presente que não nega baguentes recorre fico sem então entrei então é é e que tem e que tem esse é um dos pilares de democracia de como é o poder judicial e a última trincheira de cidadão na busca de reparação de seus direitos ou na prevenir lesão de seus direitos então e que é possível botar um processo eleitoral que muito embora ele pude colocar oponentes mas ele interessa o público mas aí é que tá peraí então só um instante ainda aqui não acha que é provocação de 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 pessoal olhar e faz tudo sentido mas e que é só partido que tá concorrendo para a eleição não tem candidatos que tá concorrendo para a eleição sim então se o Ministério Público não pedia as contas de partido que concorre a eleição não tem nem de candidatos a presidência de república muito bem mas mas que é o que o ministro falou então no nosso sistema eleitoral para presidente da república ao contrário do Brasil que na Brasil e que é possível e um misto é uma mistura de coisas que não está questionando na Brasil presidente da república ninguém quer candidato na Brasil fora do partido ali na Brasil e que é possível qualquer tipo de eleição seja ele seja ela majoritária para presidente da república ou proporcionais para a Câmara de Deputados ou Assembleia Legislativa de Estado ou presa do partido no nosso sistema não no nosso sistema para presidente da república especificamente ou por ter independentes ou por ter candidatos que estão apoiados para partidos ou não cumprir então se contra sistema funciona na verdade se que é sendo só um espaço de diversão e de dispersão que o doutor fala com muita propriedade claro que tanto partido quanto candidatos e Estado presta conta sobre pena sobre pena de que recebi quitação eleitoral mediante o recibo que deve ser como se fosse um atestado de misura de começar contas e aprovado até porque doutor desculpa um segundo até porque está aqui o objetivo principal de fiscalização não o objetivo principal desse controlo que o ministério tem que fazer e que e para evitar lavagem de dinheiro para ser proveniências de fundo e como é que e para evitar lavagem de fundos e para evitar abuso de poder econômico então perante o nosso armário perante o nosso armário por isso como a norma jurídica elaborada dentro de um campo de tecnicidade e para além do que está leído e está tendo um discurso normativo que está motivando a edição qual que o objeto jurídico que o Estado de Guiné Bissau está protegido ou que edita uma lei no sentido de para ter prestação de contas objeto jurídico ainda que implícito e no sentido como dinheiro susto que entra ainda que implícito e no como tem abuso de poder econômico e no como tem ajuda de outras forças ocultas que capaz de cooptar poder do país e subvertir interesse legítimo desse povo que depositaram naquilo urnas bastaram também ter a visão exatamente de como é que gastos estão facídos doutor e outro fator que notícia pedagogicamente esse aspecto de fiscalização está em paralelo com o financiamento lei quadro de financiamento de partidos políticos mas para ver que como acabou por ir vai fiscalizar alguém e não dá um fundo porque lei quadro de partidos políticos umas partes da lembra como é que falou ora como financiado o que atinge um número torna dinheiro por exemplo na portugal no guiné até na vigília daqui período não lembra quem cola mendes falar para quem te põe dinheiro para quem te põe dinheiro para quem tem dinheiro que partidos do estado da financião partidos políticos e lei quadro de financiamento não tem imposto de democracia pensa problema para ser eleição finance tantos partidos políticos gestão de que fundo como é que ela tem de um bilhão de acordo com a Dramani para fiscalizar gestão de que fundo que o que o estado financia partido porque a mim como é que não há fiscalização que fundo que usa ninguém manda milhares de camisola que quem te ganhou juridicamente fiscalização e controle de legalidade então aquilo aqui significa fiscalização e controle de legalidade então para eu ter controle de legalidade eu tenho que ter mecanismos eu tenho que ter estruturas e eu tenho que ter legislação clara sobre aquele assunto e que eu fui usado ocasionalmente chamado de casuísmo de modo a atingir figura A, B ou C elementos que não sustentam a fiscalização sim não acha que não deve se entrar na discussão na efetividade desse processo a efetividade que tem se contra quem que não vai fiscalizar que está fiscalizado ou é que é transparente não se contra sim sim a lei que está a proibir partido político para a sua opinião nesta é muito interessante mas com certeza doutor se encontrar no campo de confiança de dinheiro então não garantir o primeiro ministro não está na hora de uma permissão é uma muito interessante de uma boa provocação vale a pena descrever e é réplica de Alberto daqui se não tem uma entidade que está fazendo esse trabalho nesse caso do ministério público é debate que ela tem lugar é ministério público que não tem ele não vai falar outra aí é livre prestar conta é ministério público não é não 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 nem vale pena entrar na questão de fundo de conteúdo de que lei eleitoral falar de que lei de quadro político para via cá só que financiamento de campanha mas um financiamento contínuo de partidos não é que está saindo dinheiro para além de campanha lei eleitoral que é uma ferramenta também que precisa revir e muito vaga e uma lei também que na conjuntura de 90 tem sentido mas tempo que não vive nele de que fontes de financiamentos e múltiplas e por existir lei que não pode enquadrar muito bem caso contrário dinheiro de outras proveniências é compra voto agora quando compra voto você vai comprando poder porque você ganha poder você compra poder agora como cumpra poder você presta conta é instituições que presta conta a primatura que presta conta a presidência da república que presta conta a partida que presta conta muito e simples infelizmente se não falava com muito gosto até mesmo muito obrigado muito obrigado obrigado realmente da população pronto isso partidos ministério público doutor para não liberação doutor só para termina eleitoral está banido de candidato eleição concorrência eleição qualquer partido que faça discursos raciais não 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 dizia não dizia lona despedida não dizia lona doutor 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 lona doutor lona muito obrigado e descanse obrigado obrigado a permita tem a bondade tem a bondade a permita aí e e o lona está a vontade para responder como saída já para poder vai e rápido primeiramente boa noite e obrigado para a oportunidade para a explanação extremamente lúcida e enriquecedor e para falar como é essa análise que acabou de pensar na faculdade que está lá em louco e está mostrando como a nossa estana diáspora como a nossa está maluca e está dando mais credibilidade para poder realmente ter noção de como a nossa estana vive na terra de forma mais conexa então é muito importante falar o espad e tantas coisas que não estão vindo que nem que às vezes fica até estarecido então a hora que vindo alguém que tem uma certa credibilidade uma certa coerência e está incluído a hora que vai encontro também aquilo que lógico que verdade e está mostrando realmente como a nossa está tão desnorteada assim ali fora explica bem sobre um panorama de que problema a situação geral e a nossa não tendo consciência de que não terem problemas o papel de caducidade de CNE é só uma coisa para não poder despedir e para que possíveis soluções gostem para a saída dessa se a Bobo acha que a própria Assembleia essa Assembleia que não tem essa comissão permanente tem condição de puxar esse diálogo que a Boa mencionou ali que pode realmente levar numa condição de normalidade para não poder chegar na eleição não teve descumprimento de prazo Assembleia sem ter dúvida e permitido uma orientação para deputados em que a civil se contratiga demitido já ou não da própria conduta se a Bobo acha que a Assembleia que não tem e poder realmente levar a esse diálogo que é importante nesse momento não poder sair dessa situação para haver muita dúvida não só eleitoral mas própria dúvida de quem que deve fazer eleição então não tem como embocado grave essa situação se eu poder discurir rápido mesmo aqui de forma breve obrigado obrigado Fernandinho nome escapou Fernando Sanha Fernando Sanha obrigado por acusar minha resposta é como nunca acredito na capacidade nem Assembleia Nacional Popular por si plenária fazer tipo de exercício que o Fari agora só plenária aliás e fica só comissão permanente por razão muito simples a Assembleia que é que tem demonstrado um prolongamento de partidos políticos mas sobretudo na defesa de quem se interessa a mim o que é que a gente está defendendo não tem nenhuma crise multifacetada crise a várias facetas não tem uma solução macro eleições que a gente não é divertido no acanto tempo não é bem eleição sem preparar sem criar condições que a galera resolveu o problema o problema não tem um problema estrutural então se eu não tenho resposta hoje não precisa de caminhar para propor uma solução de exceção o que é que ela significa não é criar comissões ad hoc na diferente sentido órgãos que bem dele e órgãos que naturalmente que tem soluções para o problema que não é que ela tem não pensa como a coluna reescreve constituição de raiz revisões de leis e tem um governo de missão que cá nasceram com base naquilo que nasceram indicações de partidos políticos uma capacidade de gente para preparar para depois não vai para eleições não terem propostas mais concretas mas se calhar em cada momento não partilhar não partilhar tudo mas não acreditar mas diversão que nós teremos porque aquela cara resolvendo a cara resolvendo o problema toma uma palavra de início então a mídia opinião com uma comissão permanente que a tere capacidade de conduzir diálogo e por conduzir diálogo entre políticos mais gana conduzir diálogo com tudo sociedade quer aqueles que saem são aqueles que saem da diáspora a solução agora passa para que lá não atender representantes de diáspora não atender não criar comissões especiais que não permitem depois de que lá não vai para outro embate eleitoral Obrigado doutor muito obrigado por mais tempo compartilhar com nós tem paciência não pediu em outra ocasião super e parte mas para vir porque essa batalha começar a nossa frente tenta divulgar e nosso papel é muito importante tudo o que é nosso papel é nossa responsabilidade e nós falamos com tudo causa e é bom estar com a bandeira lá à frente sempre confirmar na base de lei na base do conhecimento para Deus abençoar vamos contra aquilo obrigado muitíssimo obrigado 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 Armando Lola Precisamos de governos de técnicos não de políticos Obrigado Contribuição de Lola é fantástico Fantástico e forma e forma que está cadência a palavra tonalidade que está mantendo circunstância e está permitindo compreender que clareza essa forma de colocar então a gente vai aproveitar para saudar muito 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 didático muito didático e a capacidade de controle de fala de sentimento emocional e pouco de índice que tem e não há papel de sábio favorito e forma na Dakar portanto essa situação geopolítica geostratégica ele é especialista o dia que eu tenho algo para conversar sobre a relação com a Guiné-Bissau da Senegal ele é alguém que realmente não tem papel que é o Pequim mais uma vez dando aquilo agora Armando não aproveita Fernando a linguagem de jornalista é diferente do que de jurista Fernando Sânia um minuto antes de eu entrar não ouvi dois deputados de nação Nina Mendes que já foi Sani não se fala não se fala não se fala mas não obedece parte a não ser que alguém não fale com obedece e fala de como você conta bloqueado sim sim juridicamente por não interpretar diplomaticamente por não interpretar socialmente como é que é possível um deputado de nação que mantém se puder até próxima uma legislatura poder ter esse conta bloqueado naquela parte do mundo não é bom que trabalhador de Estado ali na Brasília agora que ela mandou embora ela deu bons direitos ela pagou por conta mas que possível é deputado só pode ter assembleia ou plenária e continuar fazer trabalho por sinal não tem que voltei na que esse belo trabalho que é possível ser conta bloqueada não como esse cara Fernando Fernando se é me com também pergunta não se eu não fui Fernando não 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 deixar de acusar talvez interesse a ter resposta Fernando a boca puntada a boca punta a boca tem contada tem situação atípica nada assusta na minha cara e pode é assim Fernando e pode é assim Fernando e tem um contexto que insistente simplesmente não acha como a nossa tenta debruçar nela na Guiné-Bissau e tem outras coisas que paralelam é paralelismo que tem criado na Guiné-Bissau e tem coisa nexo se ele funcionário da Assembleia está claro na lei de como ele tem uma Assembleia o deputado que está pedindo mandato e até final da legislatura quem tem responsabilidade de conta e precisa especificado nesse momento a denúncia tem canalizado de uma forma mais minuciosa um deputado dos deputados importante de repente outros deputados fazem coro em relação a essa denúncia primeiro segundo segundo fulano que está nomeado e dado um conta titularidade de conta de cada cidadão e responsabilidade única exclusivamente de quem abre em relação pessoal acaba tem a boca cubana dignidade a boca tem a normalidade de situação já vou passando um concurso já vou entrar num cargo público já vou fazer ela pediu apenas número de conta ela tem direito de ter acesso a conta e precisa realmente talvez não entender contexto desde denúncia para não poder apurar e importante outros deputados também é fácil se contra de receber algum tipo de provimento que eles para receber e se eles também é caro de receber nesse momento não tem um concurso de deputados nunca tem denúncia e precisa analisar dentro desse contexto se deputado é abrindo conta para receber ou seja fundos de parlamento bloqueado parlamento está recebendo dinheiro nessa conta e está fazendo gestão e impõe na conta de comissões especializadas conta de fundo do parlamento que vai fazer e que ele conta de fundo do parlamento e está mandando para comissões especializadas para cada e conta do parlamento que bloquearam e que é salário e que é salário e preciso ter uma contextualização a assembleia ele tem um órgão que é responsável de responsabilidade de controle que tem cinco pecadores cinco membros de deputados que é responsável para fazer controle administrativo da assembleia inclusive assina documentos entrada e saída de veto a lei de Guiné de ser falada de uma assembleia ter recebido recurso isso a lei de Guiné de ser falada de uma assembleia ter recebido recurso a cada três meses se ele ter recebido recurso a cada três meses ou seis meses então depende de combinar isso também é muito relativo só que quer ter um valor fichado ele está com a conta quando que precisa e está publicando a conta e tudo que presta a conta então é preciso isso que era isso que era no orçamento geral do estado e tem que ter ou não tudo o valor e cronograma de liberação de dinheiro para o parlamento onde o dinheiro vinha sair para além daquilo que está no orçamento e precisa de recursos acréditos suplementares que também está aprovado para o parlamento é isso que é isso que é isso que ideal é isso que a manhã coloca ali uma situação ideal é a situação real de Guiné-Bissau e é olha a Assembleia tendo em conta que ele recebe dinheiro se não me falo a memória de três em três meses desde que esse normal funcionamento e cabia a ele paga se deputado e cabia a ele disponibiliza aquele subsídio de deputado com a comissão especializada e cabia a ele garantir transporte e etc até para ver ele tem ainda um outro quadro de funcionários que serão funcionários da própria Assembleia e tem de passageiros tem quadro e a Paissane na Roda Fé fala conta da ANP está bloqueada e conta da ANP e quer ser conta pessoal bom então bloqueio de conta da Assembleia nesse momento e grave se bloqueio de conta da Assembleia Nacional Popular que está bloqueado se tem na favela com a Assembleia que tem na conta na banca vai ser importante para que a gente tem uma conta na Assembleia e uma conta na banca e uma disponibilização de valor que está facido dentro do Tesouro Nacional para ele ter como movimentar a partir de que ele está fazendo e está para o deputado o deputado com certeza acompanhar e ter conhecimento sobre isso o que está acontecendo para nós não gastar em situação de normalidade tenta apontar a Lona que está dentro do Guiné-Guixão que tem o contexto que tem a viver realidade a nós está chegando a nós está não percebendo e está chegando informação de Guiné-Port que está chegando completo sempre tem um feedback sempre tem algum pulso na metade que está na interferência para mim está falta e está falta informação para vir tudo então nesse exercício de tentar filtrar o máximo possível de informação que está bem que está chegando para o que é realmente coerente e algum pulso que pode ser aumentado o que é importante a nós não tem de tudo esse contexto a nós não está com a única situação de legalidade que a nós pode levar a viver nela hoje na Guiné-Guixão e hoje perspectiva de realizar eleição se a nós não vai levar a realizar eleição não tem nenhum órgão elegido de forma democrática para responsabilizar de eleição então se a nós não está conseguindo evitar como esse grave realmente então realmente e que é preciso mais a nós não pensar no estado e na terra como Guiné-Guixão um país democraticamente falando e que tem democracia e que tem nenhuma democracia sem eleição só que que tem muito menos uma eleição credível sem órgão elegido de forma como é que eu pude falar de forma legal constitucional se a nós não está fora de uma situação que está previsto na lei a minha defesa de tese essa é a realidade a minha defesa de tese nesse momento a nós tudo não se diria que problema de Guiné-Guixão não precisa pensar um bocado mais naquilo que por ser possível solução para essa situação que a nós não está na vida Fernando Armando Lona defendi-lhe uma coisa que deputado já faz escrever exatamente o que que a Nona falava ali que Tavares conta e conta bancária de Assembleia que está bloqueada portanto nenhum deputado não quer receber nenhum pés e conta de instituição instituição exato essa denúncia é muito importante é não nunca pensam na baia ele é isso é denúncia e gravíssimo e violação de mais e vamos dizer assim e pior de tudo que eu pude pensar e violentar para essa denúncia ali e que é pancamento de um deputado e que nem a tentativa de assassinato de segundo deputado essa denúncia envolve todos 102 deputados que estão em exercício nesse momento na Guiné-Bissau foi elegido para o povo de Guiné-Bissau então e gravíssimo realmente esse horror de que aconteceu se o povo de Guiné-Bissau não conseguiu entender dimensão nesse momento realmente a minha se vinha que é explico mas que é que eu tento explicar que é que eu tento explicar e se contra que é que eu tento explicar que é que eu pedi salário para deputados na receita o único órgão que nesse momento tem algum tipo de perspectiva de puxa um diálogo lei e continuidade de outro tem lei que está cumprimentando baseando no fato de na ausência de Assembleia Nacional Popular ou seja de plenário da Assembleia Nacional Popular qualquer outro tipo de dúvida e comissão permanente e comissão permanente não acha como ele o único órgão nesse momento na condição de tomar um diálogo entre nunca podia alastrar algo para ver se não alastrar não tem tempo suficiente não tem habilidade suficiente para fazer entre partidos com representação parlamentar na Guiné-Bissau nesse momento presidência da república um futuro governo que não vem sair para semana tribunal superior tribunal de Guiné-Bissau para fazer um debate para ver como o tribunal precisa participar para chancelar aquilo que não é bem tomado como decisão nesse momento se comissão eleitoral precisa dado um ano dois anos eleição e está facido se contra precisa acudido entre representantes que estão na assembleia ao invés de 68 e facido entre maioria de comissão permanente esse tem que fazer um diálogo chancelado para quem é responsável é máxima ordem de controle de lei na Guiné-Bissau pode escrever no papel ali e certificado não é nenhum calo na lei e ninguém que tem precedente ilegal não vai buscar alguma coisa para não falar não olha tem alguma jurisdição no momento passado e aconteceu se faz isso é um curso totalmente novo super novo essa é uma possível perspectiva de saída para que nós não temos algo é um pensamento de que possibilidade de forma abrangente com apenas cinquenta e poucos partidos não dá para ouvir todo mundo uma comunidade de diáspora totalmente desorganizada quer dizer como uma diáspora está fora fora então já tem como o Estado chama ninguém para dialogar nesse momento e o tópico pensa quem representa quem nesse momento então é importante não representar aqueles que forçam constituído nesse momento para tomar decisão para ver como essa democracia e um período transitório precisar de compreendido depois de direção ainda tem um governo instituído a partir da instituição do governo e posse de parlamento e criado inclusive um mecanismo de emenda a leis na Guiné-Bissau se deputado não binda base e que tem mais condições de a nós não ficar no batapera para fazer uma reunião que todo mundo é juntado para ter uma emenda condicional que tem possibilidade para todo mundo se sentir ameaçado em um determinado momento lei tem na Guiné-Bissau e lei passada na Guiné-Bissau não circunstâncias que a nossa e era a partir do único lei de república e da presidente república direito de interpretar que grave crise política na Guiné-Bissau lei da presidente república ela ela ainda se sentir como qualquer mudança que podia afetar então se ele afetar ele tem poder de qualquer cidadão reagir de jeito ainda mudar ordem constitucional é importante não fazer esse diálogo dessa forma ali não fazer pequenos reparos até a hora que eu não conseguir adaptar aquilo que eu não te dei muito bonito pensar como não conseguir 2, 3, 5 reuniões parlamentares que todo mundo na cidade não debatir lei está debatido sim mudanças constitucionais podem ir acontecendo Alberto com outro com outro bim a gente muda lei que serve para isso parcer de uma guia de chau e um país estático não é que nada que muda desde 94 alguns pequenos arranjos passados na 96 na lei da república de guia de chau e mais nada até a hoje então esse problema que nós estamos isso que está permitindo realmente nesse momento pequenas mudanças precisam custos Armando não vim pedir desculpa não precisa sair não saia quase também na final na reta final e a gente está nesse caso muito obrigado pela maneira que eu vou continuar com nós e obrigado para a gente compartilhar foi muita partilha muito boa partilha obrigado deputado obrigado deputado história que não me julgou e cá nós falo imagina falou doutor mais um dia boa presença e fantástico dando um casici vizinho bom contrato 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 com o vizinho de impulsar governo fora de parlamento impulsar presidente fora de parlamento não 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 antes de eleições francamente ainda falava bom tem paciência contê contê antes de eleição é é é é é coisa que Sainha mostra antes de eleição que ele não tem que explorar mostra no deputado o único órgão que tem em momento que pode representar povo e comissão permanente e partido com a senhora parlamentar nós não Sainha fazia uma colocação extremamente importante constituição que ele não tem que explorar parlamento que está suportando governo qualquer governo governo de gestão que eles que estão lá tem que ter consenso é que o testemunha a minha proposta Armando para a semana para repetir sobre esse governo de gestão manga de opinião tribunal é postumunha sociedade civil é publicar na boletim ora supremo é fazer legislador que ser é fazer incapaz e uma lei facultativa para amanhã quem vai ora que ele são barba que ninguém vai falar essa é boa noite a todos muito boa noite boa noite boa noite boa noite Fernando muito obrigado do país porque isso é muito interessante para a próxima semana não não debater não tem muita coisa para deputado já vai estar na linha ainda deputado de nação nesse caso o partido nada que está a conta e deputados de nação que o decidiu fazer e na espera como ainda tem tempo e espaço para ir para outros países e pronto e não espera olha que é o tempo para ver a mesma se fala só como a todos eles primeiro não deputados muitas vezes muitas vezes vezes não pode divergir com outro mas não considero que está no painel sempre não não liberdade determinado que o doutor está com sa e no objetivo ir jurar na pensa em Guiné melhor para todo filho de Guiné e pensa não está no mesmo caminho e na espera como eles não conseguirem a consenso entre partidos com centros parlamentares para melhor é definir para deixar os partidários mas para não ir um país é um momento que está invadido e não estudo também que essa linha mantém para você de boa noite um homem passa de vinil como é que é outro passa para pensar que existe nunca o problema que está ali muitas vezes houve guinense falta de informação e tirar de escola e tirar o rádio falta de informação e passa até especular falta de mecanismo no governante no governante ter medo e ter uma alergia para ter informação de o que não passa 15 dias o governo nunca tem nunca passe alguém para falar o que é que o trabalho tem estado não fazido e tem que ter uma comissão que não trabalha nessa mas que tem que ter um porta-voz que não acalma o povo é que não tem possibilidade de especular exatamente o parlamento próprio comissão permanente que fica de papia ele que tem partidos políticos eu queria alguns ministérios para PGS ministério das fofocas ministério eu queria te meu mando outra arrancata comissão não para você brincar é que muitas vezes me suspende me mangas de participação na direta no que é que isso é pra se brincar é se não a nossa aguir sabe onde está dentro A língua é o que você é legal que eu publicarei esse caso ali. Mas o outro é que o gente que está falando com o turco que está falando é Estado. Eu estou pensando em que é Estado. Olha, obrigado. Obrigado. É triste que eu não vi. Conta, eu vou te julgar. Eu vou te julgar para divulgar o tipo de ato. Porque eu não tenho dificuldade. O gente que não tem, a maioria das populações que não tem dificuldade, não vive. Conta, eu vou te seguir com o turco que acabou divulgar. Eu vou te seguir com o turco que acabou divulgar. Eu vou te falar com o turco que acabou divulgar ali na Irlanda do Norte. Eu não acredito. Eu vou te seguir com o turco que acabou de passar. Conta, desculpa só. Me se falou um curto. Eu tenho que tomar cuidado. Eu estou pensando na brincadeira. Eu vou te imaginar. Quem tem que estar lá no campo, lá no subúrbio. Eu não acredito. Porque eu tenho dificuldade em filtrar a informação. Eu vou te julgar com o mar. A não não infiltrar, não é brincar. Mas aqueles que não precisam de informar. Lá no campo. Que maior eleitorado. Por que você não me enlouça a tesoura ali para mim? Não, não. Conta, é tudo bem cuidado. Conta, está bem cinta. Fernando, a mim que eu sei que é. E tem que usar. Boa conta. É para promover, tipo, o guinte que eu estou indo a vir para apiar. Tudo torto. Acabou, estou tomando uma opinião na página e na página. A lá, a lá, a lá, a fila, 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 a fila. É verdade. Eu tenho que dizer isso. O guinte, eu tenho que criar mecanismo de banho próprio na Facebook. A mim está bem adiantando não ser. É como é da página, é de 24 horas, é tempo ali. Não, eu tenho. Não toma cuidado, querido. Não tem nem população muito, muito menos esclarecida. Você está a desafio? Você está a tomar informações. É que está a tomar informações como equipe. É que você tem a capacidade de fazê-lo. Tempo seguro que você tem 100 francs, 1.000 francs de internet. E tem que, de uma maneira, de uma maneira, não passa. E não fica aquilo na cabeça. Se você está na sua bancada e fala, é falado. E o diabo, você está pensando em uma matina. Fernando, você está a desafio ou não? É desafio de esse tema ali, para não arrancar aqui a próxima semana? Para não, para não, para não, para não mesmo. Não, para não, para não, para não pressionar a permissão permanente. Inclusive, esse deputado, semana passada, que teve aquele deputado que era de círculo na Europa, né, que entra. E ele que entra mais alto, esse deputado já foi. Deputado já foi. E mesmo, para não poder, para mim, assim, Nhatil, A nós tudo não se vê como a Guiné-Bissau tem problema. A nós tudo não se vê como a, olha, e houve o que que houve, como a Guiné-Bissau, todo mundo se vê. A minha irmã não tem que se focar nela. E tenta fazer um esforço mínimo, tenta propor, realmente, cada possibilidade de saída. Solução. Para mim, tem um cortina, lá na Papel Cus, ali que é importante, tem um cortina, com quem que está na poder, e muito bom para ele, que está na tenta colocar sempre na forma, na nossa origina. Então, enquanto nós não ficamos muito preocupados, procurador-geral da República acha que o mal, acha que o mal, partidos têm que prestar conta de eleição que passa na 2019, a nós, nós estamos na 2022, goce. Aquilo aqui real para o problema da Guiné-Bissau, eu realmente não quero conseguir ver nem cá. Se contrariar para o problema da Guiné-Bissau, nesse momento, o liceu, o liceu do nosso país, está fichado duas semanas, e parece que começa tudo bem. E parece que começa tudo bem. E tem um grupo de professores que vai lá por um pouco de dias, vai reclamar que teve que ministro da Função Pública, que me acha muito engraçado até. A tua ministra da Função Pública, que gosta de ficar ministro, gosta de até chamar eles de ministro cessante, de gestão, não sei como é que é que foi. Ele era ministro da Educação até três meses atrás. E chamar o reunião, vai lá com o atual ministro da Educação, que também é ministro da Educação, para ver a Guiné-Bissau, que não sei tanto, que não sei o que é que eu tenho que conseguir explicar a própria Guiné-Bissau. Aí ele estava a permitir que o mena vai averiguar a situação para poder me dar resposta. Então, se a Búbio tem o mínimo de consciência, se vir como é que alguém se ficar aqui por mulher, e se ficar aqui real a situação, e simplesmente ainda ganha tempo. E é que os governantes da Guiné-Bissau têm estado na faceta, todo mundo dentro da Guiné-Bissau. Ganha tempo por emitir como é na Bávera, Bávisita, tira três, quatro fotos, e continuando a ganhar opinião pública. Números que eu chamo ali, e o próprio Ministério da Educação mostraram, e digo, mas 42% de população de Guiné-Bissau é analfabeto total. Então, para essa, é muito mais importante, de repente, uma foto na Facebook, de que qualquer outra coisa. Mas com tudo no problema, com tudo no divergência, com tudo no dificuldade, até de letramento da Guiné-Bissau, há muitas indivíduas que estão acreditando. O povo de Guiné-Bissau se bivota. O povo de Guiné-Bissau está para votar. Está votar bem, está votar consciente. Só para o equilíbrio. E poucos países que têm equilíbrios de democracia. Isso é uma maneira que a nós não tenha, de representatividade. Isso é uma maneira que a nós não tenha. Apesar de ter uma manga de gente que governa a Guiné-Bissau que fala com uma unanimidade da matemocracia. Mas, que é mentira. Democracia, quanto mais plural, quanto mais diversa, esse não precisa de batida. O consenso tem entre partidos. Que engraçado, né? O consenso tem entre partidos. E ele não precisa de batida. Ele não precisa clarificar. Não precisa explicar outro. Cada quem precisa dessa ideia. Todas as ideias se valem. Depois, a Guiné-Bissau não tem muita cultura de falar não, não diz, não diz. Aí, nós acabamos para dizer assim, não se vi que é caconte. Depois, o pior está vir a minha caconte e nós ficamos chorando pior. Ao passo que lá atrás, talvez, se não começamos a remediar a situação. Desde o dia 20 de fevereiro de 2020, o que fosse simbólico que acontece. Nós não chegamos nessa situação. É importante, não lembramos. 5 anos sobre isso. É importante. Não é papel com o mundo. 5 anos sobre isso. Nós não temos que ir a campanha de cão. Eu não tenho que ir a campanha de cão. Muito obrigado. Como meu amigo primo. Conte. Conte. Para a semana. Para a semana. Para a semana. E melhor não foca. Nós somos deputados e falamos juntos.